Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio! Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, seja bem-vindo à emissora da Fraternidade. Hoje, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Excepcionalmente hoje apresentado por mim, Fernando Pereira, já que nosso querido André Monteiro não vai poder participar. Você também, este programa é construído por você, ouvinte. Então, participe, ligue, mande sua mensagem para nós. Nós temos vários meios de comunicação, o telefone é 3386-1400, repetindo, 3386-1400. Ou então, pelo WhatsApp, no telefone 984867633, repetindo, 984867633, lembrando que pelo WhatsApp é só mensagem de texto, não adianta mandar áudio que a gente não consegue ver. Você também, querido ouvinte, pode participar através do site www.radioriodejaneiro.com.br, pelo YouTube, pelo Facebook, curtindo, comentando, compartilhando, fazendo com que a mensagem da Rádio Rio de Janeiro se espalhe pelas redes sociais. Você pode ver que tem vários meios de a gente se comunicar, inclusive pelo 1400AM, não podemos esquecer o nosso AM. O programa de hoje vai ter a participação do Cláudio, lá na técnica, a Cheilinha, que está esperando o seu telefonema, o Caio nas redes sociais, e teremos conosco aqui a Nádia do Couto Vale e o Moisés Pereira, e você aí de casa, participando conosco. O tema de hoje, querido ouvinte, é um tema especial e muito presente na vida de todos nós no mundo de provas e expiações. Vamos falar sobre conflitos. Por que existem conflitos na nossa vida, na nossa sociedade? Como que esses conflitos, o que nós podemos fazer para poder lidar melhor com esses conflitos, e como a doutrina espírita pode nos ajudar com relação a isso? E para complementar e começar o nosso estudo, eu trouxe duas passagens, uma do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 23 da Moral Estranha, Não Vim Trazer a Paz, Mas a Divisão. É uma mensagem de Mateus, que diz o seguinte, fala de Jesus. Não penses que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas à espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E para complementar essa passagem de Jesus, eu trouxe do livro Viajor, de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, que fala sobre o conflito. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhavam-se, antagonistas, com a presença de testemunhas em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu o semelhante nódoa de nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmera lenta que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns. Afeição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, configurando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas, e atingindo o objetivo de nossas projeções a operarem desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras emana. E para comentar, falar primeiro a nossa querida Nádia, o conflito é inevitável, como disse Jesus, Nádia? É, efetivamente é inevitável, porque as questões que estão aqui em pauta e que sempre estão na trilha evolutiva, a grande questão do nosso desafio evolutivo é exatamente nós, pelo processo de educação do espírito, mudarmos o lugar dos valores em que nós nos situamos. Porque a escala de valores, muitas pessoas pensam, é estática, ela é dinâmica. E na trilha evolutiva, nós vamos reposicionando os valores, uns como positivos, outros como negativos, e então depois nós vamos descobrindo, não é ouvinte, não é você que é seguidor ou seguidora, você veja, nós temos às vezes uma questão em que nós achamos que aquilo é que é certo, então é um valor positivo. Mas à medida que nós vamos evoluindo, às vezes na mesma encarnação, evidentemente, nós nos damos conta de que aquilo efetivamente não condiz mais conosco. Então nós mudamos aquele valor de lugar, ele que era positivo passa a ser negativo. Muitas pessoas já defenderam a pena de morte, o aborto, e hoje não defendem mais. Então elas reposicionaram esses valores, antes no positivo, quer dizer, eles acreditavam, e agora negativos. O grande desafio de Jesus é exatamente nós reposicionarmos todos os nossos valores de acordo com os valores que ele nos deixou. Esse é que é o nosso ponto de maior desafio, porque fazer o que Jesus nos disse para fazer não é muito fácil. Ele próprio, muitas vezes, nos revela uma lógica absolutamente desconcertante no evangelho. Este é um dos exemplos. Quando Jesus diz, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Ora, ele que é o príncipe da paz, como minha mãe sempre chamou, como é que ele diz que não veio trazer a paz? Perfeito. É porque é o valor que ele traz que contradiz o valor que o comum, estatisticamente, vigia. Os valores que a sociedade defendia. Que a sociedade defendia. Então, aí depois ele ainda vai explicitando. Olha, eu não vim trazer a paz à terra. Não fique você pensando isso de acordo com o que você acha que é a paz. Eu vim trazer a espada. Ora, quando você diz que Jesus veio trazer a espada, você tem que perguntar, mas que espada é essa que ele traz? Então, depois ele diz, eu vim separar o pai e o filho, a mãe e a filha, a nora e a sogra. E depois ele disse que o homem vai ter dentro da sua própria casa, na sua própria família, aqueles que são seus inimigos. Todas essas palavras que são de um discurso bélico. É um discurso supostamente do mal, porque são inimigos, separação, espada e não paz. Na verdade, nós precisamos reconceituar isso à vista do que seja o ponto de vista de Jesus. Até onde nós consigamos ir. Até onde a gente consegue entender. Pois é. Então, ele não veio trazer a paz, porque quando... E nós vimos isso, por exemplo, no caso da família de Púbios Lentulus e Lívia. Separou. Separou. A Lívia, que já tinha assimilado os valores do Cristo, ela não se separou do marido. Mas o marido se separou dela. Mesmo amando a esposa profundamente, como nós sabemos. Se vão, porque esses valores não fizeram com que eles não puderam mais conviver. Exatamente. Então, esse é um exemplo que está lá no Evangelho e há outros também. Depois você e o Moisés vão aqui dissertar sobre isso, muito melhor. Então, veio separar lá. Esposo e esposa. E assim, subsequentemente. Veio separar também o filho e a mãe, no caso de Joana de Cusa. E outros tantos casos. Então, que espada é essa que Jesus veio trazer? Não é a espada daquela que Pedro quis tirar. Quando ele disse, eu guardo essa espada. Essa espada você guarda. Então, não é aquela espada. É uma outra espada. É uma espada que luta contra os valores, mas de uma forma pacífica. A palavra espada é apenas um símbolo, um símbolo daquilo que está no conceito geral como uma ferramenta de luta. Mas não a luta material, de sangue, etc. Ele veio trazer a espada para combater os erros, para combater os penitentes, para combater os preconceitos, para combater... É o símbolo do combate à espada. Exatamente. Para combater o homem velho, ou tudo que há de homem velho em cada um de nós. E há uma questão aqui interessante a esse propósito, para encerrar. Que isso nos enseja uma relação com o que os espíritos são muito repetitivos, no bom sentido, para nós não esquecermos. No livro dos espíritos, quando eles dizem assim, Entendei-vos quanto às palavras. Vocês têm que se arrumar aí no entendimento das palavras. É até o título de um capítulo do meu livro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Então, e quando nós vemos aqui esse uso das palavras que podem ensejar um outro entendimento, até o oposto? Em filosofia, nós dizemos que isso é um discurso equívoco. Em filosofia, quando nós dizemos unívoco, aqui só tem um sentido. Mas quando nós dizemos que é equívoco, tem muitas interpretações. Então, é isso que acontece com o Evangelho. E nós precisamos estar atentos para vermos qual é a acepção que nós podemos buscar assimilar e guardar para praticar, de acordo com a visão, o ponto de vista e a perspectiva do Cristo. Perfeito. Moisés Santos. Maravilha. Vamos buscar essa paz, né? Vamos. Com todo o nosso empenho, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, como buscamos a Deus e seus valores. Quando Jesus vem apresentar essa proposta, de que nós não esperássemos as condições facilitadoras vindo de fora. Tem até aquela música, Ele Veio. Que é maravilhosa. Tem quase que um trecho dela que fala que Jesus veio nos tirar, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Nosso querido Miléco. 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 A paz. Vamos dar um beijo para o Miléco. Um beijo para o Miléco. Um beijo para o Miléco. Vibrações maravilhosas. Beijo para o Miléco. Beijo para o Gerson também. Por aqui. A lista é grande. A lista é grande. Então, toda essa paz que às vezes nós nos iludimos e julgamos que a encontraremos fora de nós, através de leis, né? O texto fala sobre o duelo. Vamos lembrar o nosso querido Jesus Gonçalves, que na envergadura do cardeal Luiz XIII, proibiu o duelo na França. Então, a extinção do duelo foi uma lei direta, uma lei humana. Isso não educou o povo. Estabeleceu um recurso, que é uma limitação, condicionando valores. Então, esse é o objetivo da sociedade, é o objetivo das leis humanas. Que estão ensaiando propostas para chegar no divino. Então, mas a doutrina espírita vem nos fazer essa proposta de construção desse valor, que é um tesouro que Jesus diz, né? Acumular os tesouros nos céus. Então, a paz é um desses tesouros. Essa paz está dentro de nós. Quando ela surge de forma constrangedora, imposta pelas leis, ela é simplesmente aparente, como diz João de Andes, né? No livro Filho de Deus. Essa paz imposta nos gabinetes, ela é aparente, ela vem de fora, ela constrange, ela não constrói, não educa, e é como uma água pantanosa que reflete a luz do sol na sua superfície, mas no seu interior, ela é mortífera, ela traz miasmas, ela traz a obscuridade escondida nas suas entranhas, porque não estabeleceu educação. Então, essa espada que Jesus vem dizer, é na verdade, esse confronto que nós fazemos conosco mesmo. Uma espada que vamos usar em favor de uma construção, de uma retificação dos nossos conceitos, da nossa visão, do nosso foco, dos nossos valores. Então, quando essa paz, ela vem de fora, como leis humanas, e geram condicionamentos, não estabelece um processo educativo. O processo educativo da aquisição da paz, ela é a conquista daquele que age, daquele que a visualiza, daquele que a busca nesses valores maiores, em construção dentro de si mesmo. Pode estar o conflito que for fora de nós. Nós vamos nos manter na serenidade, no equilíbrio, sempre com aquela visão de que aquele que está em desequilíbrio, que está irritado, que está em condição de prejuízo, de saúde emocional, seja visto como um enfermo da alma. Então, tenhamos piedade para não entrarmos no mesmo processo de sintonia, julgando aquele falso direito, ao invés de rebater uma palavra maldita, uma palavra amaldiçoada, colocada de forma intempestiva, ofensiva. Sejamos os ouvidos terminais. Ouvinte, você conhece a condição de ouvido terminal? A pessoa vem, te conta uma fofoca, uma maledicência, e aquele assunto morre no seu ouvido. Ele não faz parte do seu conteúdo moral, da sua concepção. Você não vai promover o mal. André Luiz ensina isso. O mal não merece comentar em tempo algum. Então, esses recursos de paz, eles começam com a nossa predisposição para o que venha fora de nós, e o que vai encontrar dentro de nós. Então, essa busca do conhecimento de si mesmo estabelece essa vigilância. Para nós, não nos permitimos. Observou o grande erro fora de você? Procura ser útil ao invés de divulgá-lo. Por que será que aquele problema tornou-se conhecido nosso? Deus está nos confiando uma proposta de auxílio. E não de divulgação, de publicação. A gente não sabe a origem, a verdade. Se aquilo é desagradável, se aquilo não é bom, não é do bem, não é útil. Por que eu vou promover esses valores? Porque é a nossa parcela. E aí nós vamos ficar sem essa paz, Fernando. Não, perfeito. É interessante o que você colocou, porque geralmente a pessoa ainda coloca um temperinho a mais. Não está nem satisfeita em só passar à frente. Ela sempre dá um tempero. E a gente vê, pela colocação de vocês, que quando fala de conflito, é um conceito muito amplo. Tem conflitos sociais, tem conflito entre nações, tem conflito dentro da casa espírita, muitas das vezes. Tem conflitos internos da gente. E isso me faz até ver aqui uma pergunta que a Cíntia Carute, já participando conosco, ela coloca que assim como o espiritismo não tem um ponto final, como já nos trouxe os espíritos, as verdades não são absolutas e vão se moldando conforme a evolução. Se a gente analisar esse conceito da verdade, eu me lembro de René Descartes, que fala que a razão é a coisa que é melhor dividida, porque todo mundo acha que tem de sobra ela. Tem de sobra da razão. E isso que gera geralmente os conflitos, porque você acha que está com a verdade e o outro está com uma outra verdade, a gente não consegue, muitas das vezes, ter essa troca de poder se entender e escutar o outro. É isso, né? De que começam os conflitos? É, exatamente. Esse confronto de opiniões, né? O Platão já dizia, isso é doxa. Doxa é opinião, a gente não deve se fixar na opinião. Nós devemos até ouvir a opinião para investigar e chegar à episteme, que é chegar ao conhecimento, né? O René Descartes, no século XVII, ele formulou a razão como método, né? E isso é uma preparação do plano espiritual para a fé raciocinada e tal. Então, a razão tem esse papel importante, já que você trouxe aí a razão aqui ao nosso contexto. Mas nós não podemos só usar a razão, né? Nós usamos... A razão é importante, a Joana de Ângeles até diz assim, usa a razão até para praticar a caridade. Porque nós também temos a tendência de queremos ser bonzinhos. Jesus disse, eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu, né? Bom é o Pai. Às vezes, quando a gente chama de bonzinho, a gente fica logo satisfeito, né? É, mas o bonzinho é um pouco pejorativo, né? Porque ele acaba se mesclando ou assumindo uma certa coloração de passar a mão pela cabeça, de ser muito negligente com a verdade do outro. Então, a verdade, e isso está posto aqui quando nós falamos de as três revelações e entre uma e outra sempre uns desdobramentos, a verdade com maiúscula é Deus, né? Perfeito. E para nós irmos descobrindo, a verdade é como um dimmer, né? Que a gente tem na nossa casa, que você vai levantando assim um pouquinho, vai aumentando a claridade. A verdade, ao longo do tempo, na metodologia, na didáxia cósmica de que Jesus é portador, vai clareando aos poucos, na medida em que nós somos capazes de irmos nos acostumando à luz. Porque acostumarmos-nos à luz é um processo longo. É difícil para nós. Porque você já percebeu que quando você está no escuro, de repente acende a luz no cinema, ou em qualquer lugar, ou na sua própria casa, ou então você... Isso gera um desconforto. Um desconforto. Quando você está no túnel e sai, de repente, é um sol muito aberto. Então, para nós não ficarmos completamente, digamos assim, desequipados de ferramentas, então, a verdade vai sendo trazida aos pouquinhos. Por isso que houve a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação. E a própria terceira revelação tem os desdobramentos agora, com a obra do Chico, principalmente, com a obra... Do Divaldo. Estou dizendo do Chico, mas dos mentores através do Chico, do Divaldo, dos mentores através do Divaldo, que são desdobramentos explicativos daquilo que está em essência no bojo dessas três revelações, que é uma outra questão deslumbrante. E, Nádia, você falando da obra do Chico, você me fez lembrar Missionários da Luz. Ah, sim. Quando o instrutor Alexandre diz para André Luiz que a verdade não deve chegar para o homem, se não, sob a forma de pingos de luz e dizem formas de estrela nos embora o estelar. Então, André Luiz olhou, né, para o firmamento e viu lá aquelas estrelas como se fossem os pingos de luz da verdade de Deus chegando devagarinho no seu coração justamente para não atropelar. Exatamente. Muito bom. E a gente quer se impor essa verdade e os conflitos realmente surgem daí. Por quê? Porque também nós não temos a segurança das nossas convicções e queremos que o outro pense como nós. É mais fácil, né? Aí perdemos esse equilíbrio. Ô, Moisés, você sabe que você diz isso. E aí eu acho que nós somos muito ridículos, né? Não é, ouvinte? Hein, seguidores? Nós somos ridículos. Pois é. Então, você veja, você lembrou a imagem maravilhosa do André Luiz em Missionários da Luz. Nós, às vezes, achamos que a verdade é aquela área que está entre os pontos de luz. Pois é, é a escuridão. Aquilo que para nós é a verdade, é aquela escuridão. E aí nós queremos impor aquela escuridão, aquele raciocínio viciado na fonte ao outro. E aí nós, evidentemente, estamos em pleno, em plena área de confronto até, né? Perfeito. Com o outro. Querido ouvinte, a gente já já retorna, vai ter agora o nosso intervalo falando mais sobre o conflito e sobre a paz. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Hoje como outrora, trazemos boas novas e o meu jugo leve. Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem. É o coração que escolhe o mar da nossa fé Descobre a bênção da tarefa Essa é o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535 Então me abraça 021-980-56-3535 Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaFuturaEspírita ArrobaGmail.com Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de novembro Segredos da vida sono e sonhos onde reside o mal Homenagens aos mortos como a doutrina espírita aborda o dia de finados e a desigualdade das condições sociais como obra do homem Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que era agredida diariamente pelo seu parceiro Uma relação assim não é amor É violência Você tem voz Denuncie Ligue 180 Ministério dos Direitos Humanos Governo Federal Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro Além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão E tem mais Nádia do Couto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro O evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER O Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG Mais informações pelo telefone 2241-6557 2241-6557 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Queridos ouvintes estamos de volta a Rádio Rio de Janeiro Debate na Rio e temos novidades para passar para vocês Sabem por que nós estamos todos felizes aqui? Pois é Vocês perceberam que nós estamos bem felizes, né? Vamos atingir uma grande marca no YouTube Não só por causa do debate por causa de Jesus por causa do tema mas é que a Ana aqui a nossa coordenadora de digital veio trazer uma notícia Diz aí, Fernando Pois é Faltam apenas 9 pessoas para a gente atingir a marca de 5 mil seguidores no YouTube Então vamos fazer essa força Rádio Rio de Janeiro no YouTube Até o final do programa vamos ver se nós batemos essa marca e a Ana vem aqui depois nos dizer não é isso? Antes de terminar o programa vamos ver se nós conseguimos isso Você aí, por favor são apenas 9 você entra e chama mais alguns companheiros seus quem sabe até nossa mania de grandeza nós passamos dos 5 mil É, com certeza E também a Rádio Rio de Janeiro está presente em todas as mídias sociais o Instagram da Rádio é Rádio Rio de Janeiro 1400 AM o Twitter é Rádio Underline RJ 1400 AM você pode acompanhar a Rádio em todas as mídias sociais Moisés Sim, querido Uma coisa que você falou me chamou minha atenção Você trouxe a questão da paz interior de quanto esses relacionamentos da gente a gente precisa se fortalecer para poder encarar os desafios da vida Sim Isso me fez lembrar uma passagem do Evangelho de Feneron que está lá no capítulo 5 do Bem Aventurados os Aflitos que ele fala que a felicidade que se pode almejar neste mundo é a paz de espírito que é essa paz interior que faz o espírito conseguir passar pela sua vida e construir o seu caminho de evolução eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso inclusive nessa mensagem mais adiante esse mesmo espírito vai nos dizer que os momentos mais relevantes em que ele pôde realmente se considerar feliz dentro das limitações que a Terra pode oferecer foi quando ele pôde ser útil de alguma forma para alguém então quando nós nos dispomos a sermos úteis nós estamos almejando a paz nós estamos visualizando nós estamos exteriorizando porque estamos no propósito do bem e Jesus disse que quando fizéssemos a um dos pequeninos faríamos a ele mesmo ou seja quando nós nos engajamos nessa proposta de trabalho do bem quando nós nos dispomos a realizar essa retificação dos nossos pendores no conhecimento de si mesmo na vigilância na oração nesse trabalho nós estamos dentro do ideal do Cristo então nos aproximamos dele às vezes a pessoa diz assim ah eu vou embora desse mundo vou embora dessa cidade vou viver lá no meio do mato para sentir paz bom claro que o contato com a natureza representa uma terapia um recondicionamento de energia terapêutica para as nossas almas para a mente a respiração o visual natural os sons da natureza tudo isso são valores que fazem parte da nossa conexão com a vida mas não é o exterior que determina essa paz a gente não pode confundir recondicionamento retificação do equilíbrio energético valorizando estado emocional com essa conquista interior que é a paz a paz ela não está fora de nós porque a pessoa pode ficar o tempo que for em contato com a natureza se nós não estivermos em sociedade se nós não estivermos reavaliando as reações que nós temos perante os estímulos externos nós não teremos a proposta de enxergarmos para saber o ponto que nos encontramos e onde nós temos que trabalhar para poder prosseguir fica aquela coisa fora de si sem o propósito natural desse mecanismo então a doutrina vem nos ensinar que é preciso viver em sociedade com todos os seus conflitos exteriores externos com as propostas diferenciadas a gente só vai alcançar essa paz quando nós tivermos a segurança pessoal da nossa convicção vivendo integralmente dentro de nós mesmos não importa a escolha do outro o nosso papel está ali pronto para ser feito o nosso condicionamento está dentro dos nossos interesses independente da escolha do outro e isso pode ser em qualquer lugar você pode mudar para onde quiser querido ouvinte você vai carregar a mudança completa de todo o seu caráter do mesmo ponto em que você se encontra isso vale para desencarnar isso vale para se mudar para o exterior para a Europa para a Ásia para os Estados Unidos onde você quiser ah mas a condição econômica é melhor o Estado o social é mais desenvolvido sim e são conquistas humanas mas não é a conquista da paz que Jesus vem nos dar e o conforto material não é sinônimo de conforto espiritual ou moral exatamente quantos estão aí buscando conflitos graves transtornos com todo o aparato econômico e social fora de si com toda a estrutura social e não está resolvido dentro de si mesmo se fosse assim os ricos os milionários não teriam nenhum problema não teriam problema uma coisa que você falou também foi interessante passar para você essa bola porque o Moisés falou que não adianta a gente se isolar a gente precisa muitas das vezes do conflito para poder crescer para poder aprender opa já foi a gente acabou de passar de 5.500 seguidores 5.500 5.500 obrigado a vocês todos continuem mas continuem para nós aumentarmos daqui a pouco chegarmos 5.500 não é Ana a Ana chegou aqui vem aqui para todo mundo ver você olha aqui um abraço para todo mundo representando a nossa brava equipe da produção digital com Caio Juliana Jéssica e Ana beijo para todo mundo e a vocês também que nós nos fizeram passar de 5.000 mas a gente até o final ainda vai aumentando me fez pensar o seguinte porque dentro da administração se fala que não ter conflitos também é algo negativo que leva você a uma estagnação e que dentro de uma equipe um certo nível de conflito estimula as ideias a quebra dos paradigmas estimula a criatividade das pessoas eu queria que você falasse um pouco sobre isso é isso a gente precisa de uma dose de conflito para a gente poder crescer como espírito precisamos não necessariamente de conflito a palavra conflito pode ser interpretada de várias maneiras que é equívoca em muitos momentos há uma pesquisa de alguns anos que os americanos pesquisadores americanos fizeram para avaliar a produtividade das equipes do indivíduo e consequentemente das equipes então eles dividiram eram três grupos em um grupo zero de tensão eles diziam assim olha vocês façam essa tarefa aqui que aí tranquilos façam a tarefa para o outro eles disseram olha vocês façam essa tarefa mas vocês tem tanto tempo para fazer e nós temos tal nível de expectativa de qualidade do resultado e para o outro terceiro grupo eles disseram olha vocês tem que fazer isso muito rápido com extrema perfeição etc etc o grupo que ficou lá no Lecifernus você pode fazer como você quiser não rendeu o que poderia ter rendido o grupo que ficou sob forte tensão ou sob forte estresse ou criou-se um conflito para aquele grupo também não rendeu o que poderia o grupo que mais rendeu foi aquele que teve um estresse moderado administrado vamos administrar o estresse porque aí a pessoa se sente motivada mas ela não se sente solta completamente porque nós também só buscamos soluções para as coisas quando as coisas não funcionam porque senão você fica lá no comodismo e você fica estagnado na rede você fica estagnado lá você não pensa não se desenvolve intelectualmente não se treina emocionalmente diante de conflitos ou de solicitações e por isso você não se desenvolve na sua plenitude em todas as suas instâncias como ser está ok? está ótimo então a gente realmente vê que o espírito precisa de estímulos para ele poder estar aprendendo e muitas das vezes quando a gente encontra alguém que pensa diferente se a gente se permitir essa troca a gente aprende você veja que se nós transpusermos é claro mutatis mutantes guardadas as proporções mas essa pesquisa que os nossos pesquisadores norte-americanos fizeram se nós pensarmos na lei de Deus para conosco por que que nós temos provas? é para nós evoluirmos agora as provas por isso que também está lá Deus dá o frio conforme o cobertor quer dizer não vai dar um estresse absoluto que você não pode resolver mas dá um estressezinho que é para você se projetar para encontrar a situação a solução para a situação e se desenvolver sim perfeito é aquela questão prática quando o cristão pede a Deus paciência é aí Deus coloca recursos educativos que faz com que vocês estejam desafiados o equilíbrio seja desafiado para poder desenvolver paciência então paciência não é dada por Deus é conquistada aliás nenhuma virtude né Moisés nenhuma virtude nós temos isso em potência mas nós somos os artífices de nós mesmos perfeito tem aqui uma pergunta de uma ouvinte a Vera Isaura passar para você Moisés como não ter conflitos numa sociedade que nos deixa inseguros amigos consolem os corações aflitos caríssima velha Isaura do seu oi mais uma vez participando né então esses conflitos são naturais fazem parte das divergências é dos interesses e nós esse objetivo de estarmos encarnados recebermos os estímulos exteriores para enxergarmos como estamos agora a questão de estar inseguro aí vai do nível de segurança pessoal da fé de cada um porque a nossa segurança não está num objeto não está num recurso bélico não está numa tranca não está numa grade não está no sistema de segurança de forma não essa segurança ela é física a segurança verdadeira vem do Pai Celestial vem da nossa possibilidade de nos permitirmos encontrarmos com esses recursos a sua substância amorosa e essa confiança maior que depositamos nas mãos de Deus é que nos torna então factíveis de encontrarmos os recursos que nos faltam para justamente nos mantermos em equilíbrio não dependermos do que vão tomar de nós vamos aprender com Jesus se alguém vier quiser tomar a nossa capa dá também a túnica se alguém te convidar a andar mil passos caminha mais dois mil ofereça o outro lado da face e aí não resistais ao mal então se os nossos interesses estão vinculados e dependemos exclusivamente das coisas materiais então nossa vida está vulnerável às suas transformações e realmente aí não há segurança mas se enxergamos como espíritos e vemos o corpo físico como uma condição transitória as coisas materiais como acréscimo necessário para que ocorra todo esse mecanismo de retificação e aprendizagem e progresso porque se não houvesse esses recursos esses estímulos para o progresso seriam menores e nós não teríamos possibilidade de evoluir então essa visão que a doutrina nos dá da transitoriedade da vida e a vida imortal do espírito nos coloca numa condição favorável de conexão com os nossos mentores com a segurança do amor de Deus conduzindo-nos a vida não cai uma folha de uma árvore na hora errada até os cabelos de sua cabeça estão contados então se nós sinceramente de coração buscarmos o nosso lugar de servir buscarmos a simplicidade vivermos em função do trabalho do bem e realizarmos a nossa parte não é porque nos sentimos inseguros vamos viver no mundo sem pertencer ao mundo sem as suas intempéries sem nos garantirmos nas suas transformações que a segurança chegue é aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes a Tânia Stidvil da Suíça que está aqui da Suíça querida como é que vai todo mundo aí em Schaffhausen um beijo para você Tícia Marcela Alcântara Regina Silva hoje o programa está internacional eu vi que tem uma ouvinte também da Espanha que está aqui ela colocou aqui no começo donde está colocou aqui no começo mas a Luísa Mendes o Beto Orlando o Luís a Vera Isaura tem vários ouvintes a Rose Gouveia participando aqui conosco e construindo esse programa junto conosco Nádia enquanto não acha que a menina da Espanha eu vou procurar é uma menina é quando a gente analisa a nossa sociedade muito bem colocado pelo Moisés a forma como a gente analisa as questões nos deixa mais seguros ou mais inseguros me faz lembrar lá o ponto de vista lá no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente que o Espiritismo é um convite para a gente nos enxergar como esse Espírito imortal porque quando a gente analisa a sociedade nossa hoje ela é uma sociedade extremamente competitiva e que incentiva essa competição o tempo todo que nos mantém nesse nível de estresse enquanto que a gente vê o que a doutrina espírita nos fala e o que Jesus nos trouxe que é um convite à colaboração você vê que Jesus não resolveu tudo sozinho chamou 12 apóstolos para acompanhá-lo poderia com certeza a atenção do Cristo perfeito para nos dar a oportunidade ele poderia mas ele não fez também ele poderia fazer sozinho aquela cena da multiplicação de pães peixes e tudo mais ele poderia mas ele deu a lição perguntou que tendes porque cada um de nós tem que oferecer uma parte de si mesmo na contribuição para a economia da vida e para o bem comum mas você tinha falado uma coisa antes não, ponto de vista é, você sabe que até eu e alguns amigos nós costumamos dizer assim qual é a maior distância entre dois pontos a resposta é o ponto de vista esta é a maior distância porque nós tendemos é aquela história da imagem do André Luiz com a estrelinha nós às vezes nos fixamos na parte escura entre duas estrelas e achamos que aquela é a verdade e lutamos por aquela verdade e fazemos força para impor aquilo como se fosse verdade aos nossos irmãos então o ponto de vista é uma espécie de casca de banana para nós por isso que eu citei o Platão no primeiro bloco Platão disse olha, doxa é doxa opinião é opinião você não vai ficar achando que a opinião é a verdade a verdade é o conhecimento é o episteme você pode até partir de uma opinião e chegar a episteme mas você não vai dizer que doxa é conhecimento é verdade e tudo então é exatamente isso o ponto de vista deve ter deve estar revestido de um um halo de humildade para nós bem eu tenho esta convicção firmei esta convicção eu penso assim mas o que é que você pensa e as vezes você constrói dialeticamente uma terceira coisa o meu ponto de vista se enriquece com o seu o seu com o meu e nós chegamos a uma terceira coisa que já é o amálgama dessas duas opiniões e assim vamos e é tão interessante isso que você não precisa concordar com a ideia do outro mas se você ouvir e analisar a sua ideia se fortalece exatamente ou se enfraquece ou se enfraquece se você vai se convencendo por isso que nós temos que ter essa humildade para nós irmos nos convencendo ou nos deixando nos permitindo esse convencimento mas pela força da razão que você lembrou ainda há pouco é pela força da razão por isso achei Daniela Batista de Valência Espanha ah muitas grafias bem venida pois é isso sim eu vou trazer aqui um espírito que eu adoro muito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é a irmã Rosália que ela vem falar sobre a caridade material e a caridade moral e ela diz que a caridade moral é muito mais difícil de fazer que a caridade material que é a gente se suportar uns aos outros e é o que a gente menos faz e o que menos fazemos segundo esse Espírito nos fala eu queria que você falasse um pouco isso esse é o caminho é através da caridade que a gente vai diminuir os conflitos ou potencializar os bons conflitos para a gente poder aprender e construir juntos esse caminho sim exatamente e Paulo de Tarso também ensina isso para aprender a amar é primeiramente precisamos tolerar e a tolerância ela vem justamente dessa condição de indulgência é sede indulgentes para com as faltas alheias como diz o Evangelho e mais severos para com as próprias imperfeições então nós fazemos geralmente ao contrário nós buscamos é consertar os outros queremos que a sociedade esteja de uma tal forma construída que nos agrade para não nos incomodar então isso vai muito da nossa prepotência do nosso orgulho da nossa falsa supremacia perante os outros quando na verdade a nossa posição é de servir de ser útil e de encontrar esses valores dentro de nós mesmos então a tolerância ela parte desse princípio de aceitarmos as pessoas como elas são que elas são responsáveis pelas suas escolhas que nós não temos responsabilidade direta pelas escolhas dos outros se não aquelas condições que nos alcançam porque as escolhas dos outros que nos alcançam estão em parte conosco quando Jesus lava os pés de Pedro e Pedro diz Senhor o Senhor é mestre vai se ajoelhar e lavar os meus pés aí Jesus Pedro se eu não lavar os teus pés eu não tenho parte contigo olha o processo educativo do Cristo é transferindo para o seu discípulo a continuidade do seu legado de amor num trabalho do bem adiante então é Jesus fazendo parte da vida de Pedro e Pedro acolhendo Jesus como mestre e reconhecendo como maior porque se tornou menor de todos então nós também é vamos ter parte com o que chega até a nossa cidadela interior a nossa intimidade em função dos nossos interesses daquilo que nós estamos condicionados dos nossos pendores então ver uma pessoa trazer um conflito para nós que sejamos dali o ponto final para não darmos prosseguimento a esse mal você observa condições alteradas dentro da sua família não vai sair divulgando vai colocar a pessoa chamada por seu coração ganha um amigo né Jesus se o teu inimigo vem contra você e você vai ter com ele para pedir perdão você ganha um amigo então a proposta de paz é justamente de consorciarmos com a tolerância com a indulgência com os valores e que partam primeiramente de nós e não dos outros então realmente é a caridade material o evangelho começa em casa e nós temos que praticá-lo com todas as nossas possibilidades de crescimento desses estímulos que são os grandes valores de recondicionamento de cada um de nós enquanto estamos a caminho perfeito Nádia pois é e voltando aqui já estamos indo para o final do programa né mas voltando aqui ao tema do não vim trazer a paz mas a espada a espada desses elementos da tolerância da da generosidade da indulgência o Moisés acabou de citar isso então essas são as nossas espadas as espadas que o Cristo nos deixou e lembrando que muitas vezes isso é para você amigo ouvinte ou seguidor ou seguidora porque você às vezes pode já ser espírita e na verdade você não conquistou a sua família então você faz o seu culto do evangelho sozinho no meio da família você está como disse aqui o Cristo você está dividindo de certa maneira a família com a fé que você passou a professar e com amor com tolerância com paciência você vai acabar gerando nós sabemos dos grandes benefícios do evangelho no lar gerando um clima de paz e modificando até os seus companheiros né são essas espadas essas foram as espadas que Jesus trouxe exatamente a compreensão do conhecimento do respeito da tolerância exatamente e querido ouvinte a gente está se aproximando do final do programa a gente gostaria de agradecer a participação de todos agradecer ter conseguido atingir essa marca no youtube chegamos até ultrapassar um pouco ultrapassou essa marca mas vamos continuar vamos continuar e a rádio Rio de Janeiro é isso ela existe por causa de vocês e com vocês que a gente vai construindo esse caminho de divulgação da doutrina espírita divulgação a luz da doutrina espírita analisando a contemporaneidade os eventos que acontecem no dia a dia para a gente poder realmente conseguir encontrar uma melhor explicação e um melhor entendimento para viver a nossa vida de forma melhor perfeito então eu agradeço uma boa tarde a todos debate na Rio rádio rádio